Olá pessoal do YouTube, aqui é seu amigo, Fala de mal, minha garota, moleque! Estou de volta aqui no jogo Batman no Itendinho, a garota, moleque! Minha expectativa desse jogo é que eu seja tão bom quanto eu pensei que eu era. Olha, faz tempo pra caramba que eu não jogo isso. Fala, é que isso não dá aqui não. Isso garota! A indústria do Coringa, esse aqui, é tudo verde. Essa é aquela história do filme, a história da realidade do Coringa. Opa! Não, não, não! Não pode! Bate pra burro! Faz assim, bumerangue! Muito fácil, eficiente! Não precisa se desgastar com inimigos... Aí, formons! Ai, que brincadeira, gente! Tá sério, hein? Olha quem voltou! Tá certo! Quem manda cair? Tem que ficar o porquê aqui, ficar o de bateu. Tem que ficar o porquê aqui, ficar o de bato. É que eu quero escalar, né, gente? Ai, que mancada! Aê, parceiro, garoto! Vou te contar, o negócio não tá fácil, não. Vamos lá, já perdi uma vida... Será que eu perdi a vida lá em cima? Vamos lá! Vamos lá! Power Mafia, ele manda bem no bate, não sei. Power Mafia, ele manda bem no bate, não sei. Power Mafia, ele manda bem no bate, não sei. Power Mafia, tem o toque do game antigo. Esse top, às vezes, tá enferrujado, mas ele tem amanhã. Power Mafia, ele manda bem no bate, não sei. Escaladinha! A garota, mulher! Isso aqui é tudo uma estrutura do Poringa! E aí, garoto! E aí, garoto! Opa! Já tem toda uma dificuldade aqui pra passar. Quero perder energia mesmo! Ó! Beleza! Concluí a fase! Tá garoto! Um dia você consegue! Todo o sistema aqui elaborado pra acabar com a vida do Batman. Uma ganda sem o trabalho, nochmal passinho. Olha! Já tem aqui uma base aqui. Aí garoto! Pera dei valor! Parece que ele tem um gordinho. Ainda verdade. Oh, vai. Ah! Eu sei que era pura lima, não é? Olha aqui! Nada fácil, né pessoal? Ae, cheguemos! Ó garoto, mostra quem é você! Pessoa! É muito grande agora, né? Não precisa ir lá, vó! Ae, cheguemos! Ae, cheguemos! Ae, cheguemos! Ah É no soco mesmo Aí garoto O power map ele tem toque Do que ele antigo Nossa Eu já dansei Na lua A garoto Esse coringa está Desafirando o pessoal Vou ficando por aqui Um abraço do seu amigo Power Map Pra vocees